Salve rapaziada, beleza? Rapaziada, começando aqui mais um vídeozão. Rapaziada, se liga no riozão que nós estamos aqui hoje, mano. Saca só, rapaziada. O tamanho do rio, mano. Será que aqui tem peixe ou não? Sobe lá pra cima, muito rapaziada, se liga. Rapaziada, mas não vento, mas não vento. Nossa senhora, mano. Tá ventando demais, rapaziada. Não sei como é que esse vídeo vai ficar, mas espero que vocês gostem, rapaziada. Rapaziada, vamos dar uma pescadinha aí. Hoje, rapaziada, vou usar aqui, ó, se liga, mano. Uma varinha de bambu. Uma varinha de bambu aqui. E de isca, rapaziada. Vou usar a mioca, mano. Tá aqui, ó. Se liga. Vou usar uma mioquinha de isca aí. Tem duas varinhas de telescópio aqui, mas só vou usar uma. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Mano, vou fazer aqui uma gravação, rapaziada, com um suporte de cabeça aqui, ó. Então, logo ou menos aí, eu vou colocar aqui na cabeça pra ver como é que a imagem vai ficar. Um pouco mais de cima, fechou? Vou filmar daqui também, ó. Do peito e da cabeça. Fechou, rapaziada? Mano, deixa o seu like aí, rapaziada. Muito importante mesmo, rapaziada. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, mano. Compartilha o vídeo aí pra geral, aí. Fechou? Fechou? E é isso aí, rapaziada. Vou dar uma ajeitada na traia aqui. E a gente já vai descer o riozão aí. Pra gente fazer uma pescaria aí. Pegar uns peixinhos aí. Que... Tá um pouco ventando. O sol tá estralando. Vamos ver se vai sair algum peixe aí. Fechou? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. Se liga, rapaziada. Tamando do rio, mano. Desce até lá pra baixão, ó. Mas tá ventando, rapaziada. Me desculpe aí. Porque deve tá um barulho. Olha o tamando das ondas, mano. Olha aí. As ondas batendo aqui, ó. Tem que tá ventando, rapaziada. O bagulho tá louco. Olha, mano. Nossa Senhora. Tá ventando demais. Mas vamos pescar, rapaziada. O primeiro. Ó, ó. Primeirinho aqui. Olha, pode jogar aqui, mano. Aí, rapaziada. Primeiro. O bichinho. Olha aí. Porquinhos. Ó, ó. Ó, ó. Ó, varinha. Hi, hi, hi. Ó. Eita, bicho doido. Ó. Olha. Vem pra cá, rapaz. Olha a varinha. Eita. Vem pra cá. Aí. Um pacu CD. Um pacu CD. Um pacu CD. Vai, rapaziada. Um pacu CD. Esse aqui eu vou soltar. Fechou? Não vou levar ele não, rapaziada. Tá aí, ó. Pacu CD. Vai embora, vai. Vai embora. Vamos lá, rapaziada. A gente pega mais um. Ó, ó. Tô falando. Ó. Ó. O tamanho da criatura. Ó o tamanho da criaturinha, moço. Olha aí, rapaziada. Mais um pouquinho. Esse aqui eu vou soltar. Muito pequitinho. Tirar ele aqui. Aí, ó. Olha o tamaninho dele. Vamos soltar ele. Vai. Vai crescer, bichinho. Ó. 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 Ó o varinha. Olha, rapaziada. Olha a varinha de bambu, mano. Nossa. Ó. Ó a varinha de bambu. Uh, uh, uh. Outro pacu CD. Opa. O bichinho vem peixeirando. Calma, calma que eu vou soltar a círia. Vou tirar aqui. Olha aí, rapaziada. Olha o tamanho dele. Outro pacu CD, ó. Vou soltar. Não vou levar pra... Esse... Esse pacu... Ó. 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 Vamos ver o que que é. Ó o porquinho, hein. Olha o tamaninho da criatura, moço. Muito pequitinho. Vai pra água, vai. Vai embora. Bora. Ó. Olha. Ó o varinha. Hi, 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 hi. Vem pra cá, garoto. Então, outro pacuzinho. Pacu CD. Vem pra cá, rapaz. Ué. Olha, rapaziada. Aí se tem demais, moço. Vai embora. Não volta mais, não. Ó, ó. 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 Pra cá, rapaz. Nossa. Rapaziada. Mas tem esse peixinho aqui, rapaziada. Se liga. Esse pacu CD aqui, ó. Tem demais, demais. Só que eu não quero levar eles, rapaziada. Eu não gosto muito deles. Pra comer. Vamos soltar ele. Ai. Vai-te embora. Ó. 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 Hi, hi, hi. Outro pacu CD. Ah, não. Nossa senhora. Tem demais. E aí, rapaziada. Vai embora. Vai com a água. Ó. Ó. Ó, rapaziada. Hi, hi, hi. Porquinhos. Aí, se liga. Esse aqui eu vou levar. Esse aqui dá pra tirar filé. Ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem pra cá. CDzinho. Olha o tamanho desse pá com CD. Olha o tamanho rapaziada. Eita, bicho entriste. Peguei aqui, ó. Pertinho. Vai, bora. Ó, rapaz. Agora você veio, né? Agora você veio. Rapaz, esse peixinho tem demais, moço. Ó, rapaziada. Olha. CDzinho. Ajeitar a isca aqui. Caraca. Opa. Vai, se fosse pra levar esse peixinho. Meu Deus. Aí, rapaziada. Vai-te embora. Olha, outro, olha. Ô, varinha. Ô, varinha. Outro. Ai, brincadeira. Mas tem demais, moço. Calma. Calma que eu vou te soltar, rapaz. Vem brincar não, rapaziada. Vai embora. Esse não vai pegar outro. Ué. Olha aqui. Rapaz. Deixei a isca aqui cai no chão. Olha aqui. Ah, meu Deus. Olha aí. Vai embora. Vai. Muito pequeno. Ô, rapaziada. Vou deixar cair aqui nos meus pés. Vou deixar aqui, ó. Ajeitar a outra. Ajeitar a outra varinha. Deixar aqui, ó. Ó, falei que ia pegar. Rapaz. Aqui nos meus pés, mano. Nos meus pés, rapaziada. Ele está tudo aqui, ó. Deixar aqui de novo, ó. Eita. Deixar aqui, ó. Rapaz, os filézinhos desse porquinho, rapaziada. É bom demais, mano. Tirar os filézinhos deles. Ixi. Deixar aqui. E aí, ó. Obrigado.